Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada e bebo bingo de orvalho, chora a viola Não como gato por lebre, não compro cipó por laço Eu não durmo de butina, não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei um nó Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó Chora a viola A lua é dona da noite, o sol é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantoria Mata a ossa, beba o sangue, fura a terra e tira o ouro Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo Chora a viola Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa Quem não gosta de viola, que não ponho pela em casa A viola está de nino, o cantador tá de pé Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é Chora a viola A viola está de nino, o cantador tá de pé